Atenas duas famílias estavam em dois carros que ficaram com muitas marcas de tiros As cápsulas deflagradas recolhidas no chão revelam a intensidade do confronto armado Tinha um carro parado, veio uma suposta moto, perguntou se o carro estava com eles, falaram que não E essa suposta moto deu tiro em cima desse carro e houve os dois carros da família Para não despertar suspeitas, os policiais militares estavam sem fardas e usavam este carro descaracterizado Que foi reconhecido por olheiros que faziam a segurança das bocas de fumo A maioria dos tiros da Atena foi bem no parabrisas, um chegou a atingir o painel Encorralada, a equipe desembarcou rapidamente para buscar um abrigo seguro e acionar reforços Os agentes do serviço reservado da polícia militar faziam uma investigação na mangueira As famílias seguiam para uma comemoração numa igreja evangélica, quando ficaram no meio do fogo cruzado Os motoristas não tiveram tempo para acelerar e escapar Os disparos foram de pistolas e fuzis No meio do pânico e com o risco de balas perdidas da Atena, os pais se jogaram no asfalto sobre as crianças Na lataria, algumas perfurações foram bem na direção dos bancos Além do susto, todos tiveram apenas ferimentos leves Uma das vítimas comemorava o aniversário Em apenas 48 horas, o caso foi o segundo envolvendo famílias em tiroteios no Rio de Janeiro Na Avenida Brasil, dois casais que voltavam do Santuário de Aparecida da Atena Foram feridos numa caminhonete confundida com um veículo de bandidos Uma mulher teve dois dedos amputados da mão esquerda A violência no Rio está muito grande A bala vem de todos os lados Não tem como correr Poderia ter acontecido uma tragédia